Vou comer agora aqui no Remanso do Bosque, o restaurante do Thiago Castanho. Vamos comer aqui agora, de repente um filhote, alguma comida aqui bem especial. Você vai acompanhar comigo aí, né? Se liga! Se liga! Se liga! E olha só onde eu estou agora, saí da minha mesa e vim aqui conhecer a galera da cozinha. Essa galera aqui que faz tudo aqui. Prazer galera, muito obrigado aí. Estou aqui com o Jorge, nosso chefe aqui. E aí Jorge, o que está saindo de bom hoje aí agora? Aqui vai sair um prime, um arroz e frutos do mar. Aí com o filhote, o filhote eu acho que é o meu, hein? Direto da cozinha. Eu acho que eu vou comer aqui mesmo. Na mesa aqui, ó. É isso mesmo. Até a finalização, lá com o Jorge, o chefe aqui, que está aqui hoje fazendo o meu prato. Se liga! Olha o meu aí, olha o meu aí. Direto da fonte. O Carlos começou a montar meu prato aqui. Show de bola, Carlos. Obrigado, viu? É um prazer receber aqui das suas mãos no prato. E agora o Jorge vai dar aquela pincelada aqui. Uma manteiguinha de garrafa. Partiu comer. Recebi aqui das mãos da galera aqui de dentro da cozinha o meu prato. Vou seguir, vou seguir. Vou seguir você, filhotinho. Jorge, obrigado, viu? É um prazer, velho. Mário, segura aí. E a dica de prato, ó. É vir aqui na cozinha. Faz isso também. Agradece todo mundo que faz parte desse prato que você pede aí na mesa. É essa galera aqui que faz tudo acontecer. Muito obrigado aqui ao pessoal do Remanso do Bosque. Ao Thiago Castanho. Ao Jorge aqui, nosso chefe. Que me permitiu entrar aqui. Muito obrigado, galera. Valeu. Chegou. Hora de comer. A felicidade do menino. Até daqui a pouco, tem que guardar pra sobremesa. E agora, fora da sobremesa, ó. Mousse de chocolate do Cumbu. É a ilha que existe aqui, bem em frente à Baía do Guajará. Bem aqui do lado da Estação das Doltas, você pega um barquinho e vai até o Cumbu. E aí, gostou de conhecer aqui o Remanso do Bosque comigo hoje? Deixa aí seu joinha, marca o like aqui embaixo, pode compartilhar esse vídeo à vontade. E amanhã tem mais Dica de Prata ou mais uma experiência em Eat Travel Smile, aqui em Belém, Estado do Pará. E ó, não se esquece não, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Até já!